Oi galera, tudo bem? Então, eu vou dar uma dica especial pra você. Que tal você assinar a Sky Prepago? A Sky Prepago é com R$14,99 por mês. Aqui você vai assistir séries, filmes e muito mais. Já pensou você assistir aquele filminho que acabou de sair do cinema? Tudo isso na Sky Prepago. O número de telefone tá aqui abaixo no nosso GC. Com a Sky Prepago você tem a qualidade e a garantia de ter uma Smart TV conectada. Imagina, né? Tudo isso na Sky Prepago. Por R$14,90 por mês. E também a Sky Prepago tem recarga de R$59,00 por mês com Combo Multi. Já pensou tudo isso na Sky Prepago, né gente? Por isso que eu, apresentador Flapuxato, tenho a Sky Prepago dentro de casa. Com a Sky você vai conseguir ver séries, filmes, desenhos. Por isso que eu, Flapuxato, aprovo e comprovo. Eu peço a Sky. Você quer uma recarga de celular simples e fácil? E pra assistir séries, filmes e desenhos quando e onde quiser? Assine agora a Sky Prepago. Tchau. Tchau.